Olá pessoal, aqui é o Pedro que não vem aos pedidos de hoje fazer o review dessa bendita que tá bem aqui atrás de mim, olha como vocês tão vendo aqui Então o review de hoje é o dessa gatinha linda, maravilhosa, perfeita Que, gente, eu tô muito realizado de ter comprado ela, porque eu não imaginava comprar ela esse ano, sabe? Cês viram a minha lista desse ano, né, pra 2017, e a Toralei não estava incluída de jeito nenhum Porém, a Casa da Vida botou ela na minha frente e eu consegui comprar ela por um preço, assim, maravilhoso E assim, gente, maravilhoso de verdade Eu já tinha a Toralei Freak Field Trip, só que eu me sentia muito derrotado, porque eu tenho a GMs básicas, né Eu tenho a Melody of Sephani básicas, mas eu não tinha a principal básica, né, que é a Toralei Eu tinha essa versão aqui, que só vem um vestido E eu me sentia muito derrotada e eu queria muito ter a Toralei, sabe? Então eu acabei achando ela por um preço, assim, maravilhoso Eu comprei ela com uma vendedora, assim, mais maravilhosa ainda, que é uma fofa E, gente, meu Deus do céu, eu tô muito feliz, como sempre Eu comprei ela sem caixa, então cês deram sorte, porque eu não vou ficar aqui enrolando Pra falar sobre a caixa da boneca e dizendo que eu amei todos os detalhes, como eu sempre faço Porém, eu vou fazer isso totalmente com a boneca Vou falar que eu amei todos os detalhes, sim Até porque não tem como não amar essa boneca, gente, ela é muito maravilhosa Tô muito apaixonado nisso daqui E, gente, olha esse rosto, olha esse rosto dela, tipo, muito marcado Ele é muito, muito malvadinho Ai, gente, eu amo ela Pra vocês terem ideia, a aventura que foi pra mim conseguir esse rabo Não consegui, né, porque a vendedora, ela me enviou, né, a boneca chegou, tipo, assim, muito rápido Foi a boneca que mais chegou rápido na minha vida inteira Eu comprei ela, sei lá, assim, a vendedora enviou ela na segunda Na terça-feira eu já tava aqui em casa Tipo, foi muito rápido mesmo E, só que a vendedora esqueceu de botar o rabo da boneca, né, na caixa mesmo da boneca E aí eu fui e falei com a vendedora, né, foi com a Mariana que eu comprei ela Então, beijo Mariana É, gente, aí ela foi, enviou o rabo separado, ok, né, certinho Só que o rabo chegou também, praticamente na sexta-feira, na mesma semana que eu comprei ela Foi, tipo, assim, no finalzinho de fevereiro, ó No finalzinho de janeiro, né E aí o rabo ficou perdido aqui dentro do prédio mesmo, sabe Porque como eu moro em apartamento, fica aqui a salinha das encomendas, né E o porteiro acabou esquecendo de me entregar E aí eu fui, né, fiquei esperando, esperando, esperando Até que eu falei com a vendedora E a vendedora me avisou que já tinha enviado há muito tempo E já tinha chegado e eu fiquei desesperado, né E isso foi de noite Então, no outro dia de manhã cedo, eu tive que ir lá procurar o rabo, né, com o porteiro E aí ele me falou, foi procurar lá na salinha E encontrou a carta registrada que tava o rabo E, meu Deus do céu, tá aqui o rabinho dela Uhul Só que esse rabo aqui, gente, é uma bosta Porque ele não fica preso na boneca, sabe Não é igual o da historaleia aqui que você deixa ele assim E ele fica Esse aqui fica caindo Tanto é que eu tinha que botar um elástico nele Pra ver se ficava preso Só que a parte boa desse rabinho É que ele é modelável Então você pode deixar ele na pose que você bem querer Enfim, gente, vamos fazer o review logo dessa boneca, né, gente Porque eu não tenho a caixa dela Já demorei demais aqui Só falando como eu comprei essa boneca Foi uma aventura, na verdade Mas foi uma aventura boa Porque a boneca veio completa E o celular acabou de ficar Como é o review de uma gata O celular caiu em pé Ele ainda tem mais sete vidas Então eu tô vivo aqui, amém Enfim, gente, eu vou mostrar aqui a maquiagem dela pra vocês Olha esse rosto dela É muito marcado O rosto dela é um pouco diferente do... Da... Mais recente, né Da Freakfield Trip E, gente, a maquiagem dela é linda O olho dela é um verde, assim, maravilhoso Ela tem uma cara de gato, né Muitas pessoas falam que ela não tem uma mancha aqui na cara Mas ela tem É porque a luz não deixa ver direito Ó, vocês tão vendo aí Uma mancha mais laranja desse lado É, eu refiz o cabelo dela, né Eu gravei tudo Eu vou postar em breve aqui Então, ela tem essas mechas pretas aqui do lado, né Eu refiz tudinho Tá bem bonitinha Ela tem três brincos Um aqui desse lado aqui E... Mais outro parecido O mesmo brinco daqui, né E essa orelhinha dela aqui é um pouco rasgada Porque ela é bem, assim, das ruas, né Então... Ela é bem lascadinha E... Ela tem essa argolinha aqui embaixo também Aquela é uma gata de rua, né Que fugiu Que não tem dono, né Então o estilo dela é todo rebeldezinho Ela tem essa jaqueta Que é praticamente um couro, né Imitando um couro, né E ela é bem molezinha A jaqueta me parece que não desbota Então tem uma qualidade ok Tem uma listra de setinha aqui Em prateado, sabe Não prateado, sabe Em... Esqueci Sabe, assim, que brilha Aqui tem essa gola Que por trás Vocês não acreditam Eu sempre achei que isso aqui fosse, sei lá Só um papel, sabe Pra ficar mais durinho Mas não, gente É um plástico mesmo E é, tipo, muito detalhado Não sei se tá dando pra ver aí Mas tem umas teias de aranha, sabe É bem ornamentado É bem bonito Eu não gostava disso aqui Porque ficava muito estranho, sabe Olhando assim de trás Mas depois que eu vi os detalhes, sabe Então, amei Monster High me surpreendendo desde sempre Essa boneca aqui tem muito detalhe Ela tem uns spikes aqui atrás, né Da gola Então a gola fica, assim, mais armadilha Pra cima mesmo Que eu vou ficar até igual a ela Vamos lá É, não deu certo Mas finge que deu certo, né, gente A jaqueta só vem até aqui, né Ela tem esse blusão Que é bem largadão Aqui ele é meio rasgado Aqui não Aqui desse lado ele é meio rasgado E deixa eu ver o que mais Além do blusão Ela tem essa... Esse lencinho Que é separado também da blusa, né É um lencinho laranja Que você amarra Ela vem com esse cinto Que eu pintei os detalhes de prata Nessas... Nesses circulozinhos aqui Ele tem a fivela prata já, né Com esse colete aqui Ele é dourado Ela tem luvinhas na mão Eu pintei as unhas dela E pintei os detalhes também da luva Pra ficar com esses spikes assim Em prata aqui em cima E aí tem esse modelo de luva E o outro modelo de luva É só uma mão mesmo E aqui eu pintei essa parte de preto E fiz os spikes também Porque não era pintado É, já mostrei o rabinho, né A cara dela Aqui tudo eu já mostrei Então a blusinha atrás Ela é cortada pra enfiar o rabo O rabo, como eu já falei O encaixe é diferente Das novas toralês, né Das novas gatas A toralê básica É a única gata Que tem esse rabo mais diferente Assim, que mexe Depois a Mattel começou a fazer Tudo igual, né O mesmo rabinho pra todas Só mudando a cor, né Óbvio E assim, ela tem essa legging Essa legging aqui eu não gostei muito Porque ela parece que tá rasgada Mas a intenção é essa Então ok, né Porém é um pouco estranho Então a legging ela é preta Toda preta com os rasgos assim E por baixo da legging Tem ainda um pano Que é laranja Pra dar essas impressões aqui, ó De que ela tipo arranhou E ficou rasgada assim Então ela é toda rasgada, né A blusa é meio assim Largada, né Na diagonal Parece que foi rasgada também Os detalhes da blusa também São meio assim rasgados Então ela tem toda essa temática É uma boneca assim Muito detalhada mesmo, sabe Saudade de quando vão serrai Fazer as bonecas assim E também descendo Ela vem com essas botas Maravilhosas Assim, parece as botas Da Melody of Persephone Mas são menorzinhas, né Porque as botas Da Melody of Persephone São botas mesmo Que só vem até aqui E gente, é muito linda É preto, né Tem um salto Vermelho, né Vinho E eu pintei os spikes Aqui Aqui eu acho que eu pintei Também, não sei Não tô lembrado Mas eu pintei os spikes E ela tem tipo Uns cadarços assim Vermelha, bem linda E eu pintei as unhas Dela de preto Porque eu estava com vontade De ser manicure de boneca Sim Ela vem com essa bolsinha A bolsinha é bem simples Eu não gostava muito Dessa bolsa Porque ela era toda vermelha Eu acabei pintando Isso aqui de verde Não me perguntei por que Era pra combinar Com o olho dela Não deu certo Mas eu gostei de como Ficou verde aqui A bolsa, né De alça Tem os spikes Aqui que eu também pintei Aqui eu também pintei De prata Pra ficar mais detalhado Tem esse detalhe aqui Como se fosse rasgado Né Em preto E atrás tem um bolsinho Que eu também pintei De verde Não sei por que Mas achei bonito Achei conceitual Achei tudo Achei maravilhoso E vida que segue A boneca também Vem com suporte Vem com escovinha E também vem com O pet dela Que é o Sweet Fangs A Sweet Fangs Eu nunca vou saber Se é um homem Se é uma menina Se você quer macho ou fêmea Mas é um tigre de sabre Ele é bem bonitinho Ele vem com esse lencinho Assim É um dos únicos pets Que vem com lenço, né E gente Ele é muito fofo De verdade Que vem com acessório a mais E olha Não dá pra focar Na cara dela Dele Delos Ele é gender fluid Não sei Mas tá aqui E ele é bem fofinho Elos 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 me vem com diário O diário da minha Vem um pouco rasgado aqui Mas eu não ligo muito Porque é diário, né gente E o preço dela Tava muito maravilhoso Então valeu muito A pena comprar Olha aqui Tem a ilustração dela Tem francês Inglês Espanhol Mandarim Sei lá Tem tudo E tem português aqui Na última página E tem a imagem do Sid Frank Só que sem o lacinho dele Não achei interessante Não achei mesmo Queria que ele tivesse O lencinho dele preto Porque fica muito fashion Isso, gente Esse foi o review da Toralei Gente, assim Eu não esperava ter essa breca tão cedo E essa breca me surpreendeu Da melhor maneira possível Porque ela fica muito linda Perto da minha roda da Persephone Parece que a Bela e a Persephone Foram feitas pra ficar com ela Não tem como você mudar Não tem como você voltar Outro personagem Porque tem que ser essa Tem que ser essa boneca específica Da básica da Toralei Então eu tô muito apaixonado nela Ela me surpreendeu De todas as maneiras Então, gente Muito gata, né? Literalmente E é engraçado Porque eu queria, na verdade A Katrine de Mil Que é outra gata Só que eu não comprei a Katrine E eu já comprei Duas gatas esse ano Eu já comprei a Carrie No New Square Master E eu comprei a Toralei também Em breve vai ter o review Aqui da Carrie No canal Mas a Katrine Que é bom ainda nada Até porque o preço dela A gente não dá pra comprar assim E é isso, né, gente? Espero que tenham gostado Do vídeo aqui Se inscrevam no canal Curtam, comentem, compartilhem Digitam o meu aí embaixo E beijos Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau